Alice, Duda, já fizeram as malas, meninas? Malas? Que malas? Como assim, Alice? As nossas malas pra gente viajar, que a mamãe tá perguntando. Mamãe, eu não fiz mala nenhuma. E você, Duda, você fez? É, eu acho que eu também não fiz. Eu falei pra vocês que a gente tinha que sair cedo. Vocês ainda não fizeram as malas. Vou ter que fazer isso correndo. Mas não se preocupe, mamãe. Nós já deixamos tudo separado. Só esquecemos de colocar nas malas. Que bom. Então pega lá as malas pra mim, Duda, por favor. Tá bem, eu pego sim. Prontinho, mamãe. Aqui estão as malas. Peguei uma pra mim e uma pra Alice. Ai, filha. Muito obrigada. Me dá aqui. Deixa eu tirar uma aqui e a outra aqui. Muito obrigada. Então vamos lá. Deixa eu arrumar essas malas. Porque elas me atrasaram, né? Ai, meu Deus. Se eu soubesse que elas não tinham feito as malas ainda, eu já tinha feito isso antes. Me ajuda aí, hein? Segura aí pra mamãe poder colocar tudo direitinho. Então aqui na malinha da Duda eu vou colocar uma toalha. E aqui pra Alice também. Pra Duda eu peguei uma toalha amarela e branca listrada. E pra Alice eu vou colocar uma toalha cor de rosa. Ah, separei também um pijaminha. Olha só. Tem essa blusinha aqui. Tá calor? Então o pijaminha é bem fresquinho. Com esse shortinho aqui. Olha que graça. Esse daqui vai ser o da Alice. Pra Duda eu peguei um shortinho. É igual o da Alice, só que é cor de rosa. Deixa eu botar aqui. E tem uma blusinha também. Bem fresquinha. Porque tá bem calor. Duas calcinhas pra Duda. Uma branquinha e uma cor de rosa. E duas calcinhas pra Alice. Uma branquinha com rendinha na parte de trás. E uma toda coloridinha. Olha que linda. Pra Alice eu peguei essa sainha. Olha só que sainha mais fofa. Toda estampada de florzinha. A gente colocar aqui por cima. E ela vai colocar com essa blusinha aqui. Uma blusinha amarela. Tem esse detalhezinho aqui na gola. E também nas mangas. Vou botar assim. Peguei esse short. Olha que shortinho mais lindinho. Todo florido. Tem um elástico aqui na perna. Que deixa ele bem fofinho. E ela vai colocar com essa blusinha cor de rosa. Tem um raio bem aqui na frente. Olha que fofo. Deixa eu botar aqui assim. Pra Duda eu peguei essa sainha. Olha que sainha mais fofa. Cheia de corações. Tem preguinhas na frente e atrás. Deixa eu botar aqui. E ela vai colocar essa sainha com essa camisetinha amarela. Olha só que fofa. Toda de rendinha na parte de cima. E também aqui na parte de baixo. Vou colocar aqui. Aí vou colocar também um shortinho. Bem fresquinho. E essa blusinha aqui. Olha uma blusinha cheia de unicórnios e fadas. Cheia não. Tem um unicórnio, né? E três fadas. Tem arco-íris. Tem estrela. Tem chuvinha. Tem tudo aqui nessa blusa. Eu acho que na mala é só isso. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar aqui a mala da Duda. Pronto. Fechadinha. Acho que eu vou deixar bem aqui. E agora eu vou fechar a mala da Alice. Prontinho. Vou botar aqui também. Como a mala não cabe muita coisa, eu peguei essas duas bolsas aqui. Uma bolsa pra cada uma. E vamos colocar mais algumas coisas. Colocar um par de sapatos. Esse sapatinho aqui eu vou colocar pra Duda. E um par de sapatos pra Alice. Peguei também um lacinho pra cada uma. Olha só que lacinho fofo. Vou botar um aqui pra Alice. E aqui um lacinho pra Duda. Assim cada um leva as suas coisas. Um vidro de shampoo pra Duda. Eu gosto de colocar tudo separado porque cada uma usa um tipo de shampoo. E um aqui pra Alice. Porque vocês sabem, olha, essa é loura e essa é morena. Então tem que ter o shampoo pra cada tipo de cabelo. Uma escovinha pra pentear o cabelo. Uma escovinha pra cada uma. O telefone celular da Duda. Olha só. É em formato de gatinho a capinha dela. Olha, tem até orelhinha. Deixa eu colocar aqui. E aqui o da Alice. A capinha é de sorvete. Que delícia. Deixa eu pôr aqui também. Um creme dental pra Duda. Um creme dental pra Alice. Escovas de dente. Uma pra cada uma. Fio dental. Também um fio dental pra cada uma. Sabonete. Cada uma com seu sabonete. Álcool em gel. Também um pra cada um. Balinhas. Quem é que gosta de balinhas? Elas adoram pra passar o tempo, né? Deixa eu colocar aqui. E peguei aqui um protetor solar. Fator 65. Assim as duas podem usar o mesmo. Não preciso colocar dois. E aqui um repelente. Por causa de insetos elas têm alergia. Aí eu vou colocar um repelente. E elas também podem usar o mesmo. Acho que é só isso aqui na bolsinha. Deixa eu fechar. Olha, cada uma com a sua bolsa. Olha, a bolsa ainda tá até vazia. Caberia até mais coisas. Eu acho que ainda posso colocar um lanchinho pra elas, né? Ah, deixa eu colocar aqui pra Duda então. Um lanchinho. Caso ela tenha fome. Peguei uma garrafinha de leite. Um leitinho pra ela tomar. E um biscoitinho. Ficar com fome? Já tem um lanchinho na bolsa. E aqui pra Alice. Deixa eu ver aqui. Peguei também uma caixinha de leite. E também um biscoitinho. Vamos lá. Deixa eu fechar. Pronto, meninas. Já estamos com tudo pronto. Até que eu arrumei rapidinho, não foi? Foi sim. Achei que a gente fosse demorar e a gente ia perder a viagem. Deus me livre, filha. Nem fala isso. Então nós já podemos ir? Podemos sim. Levantem aí e peguem as bolsas que eu vou pegar as malas. Oba! Vamos viajar! Amiguinhos, já estamos com tudo pronto pra viajar. Eu adoro viajar nas férias. E vocês? Vocês também gostam? Eu adoro também, amiguinhos. Amiguinhos, a mamãe arrumou nossa mala rapidinho. Vocês viram só? Não vejo a hora de viajar. A gente tá de férias e ficar em casa sem nada pra fazer é tão chato. Pois é. A gente viajando, a gente se diverte mais, né? Isso mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa bastante like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e acompanha a gente lá no Instagram. Aproveita e comenta lá pra onde você vai nessas férias. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, amiguinhos!